E aí? Hoje é o segundo episódio dos times temáticos aqui do canal, e dessa vez com um time baseado nos Vingadores. Então eu tenho o Mega Seasor como Homem de Ferro, Raichu é o Thor, Shine My Champion como Hulk, Brave Arya é o Capitão América, Loki é o meu Zoroark, e tô com o Staraptor como Gavião Arqueiro. Eu tô vendo essa batalha na tier Smogon Doubles Overused, o que é importante dizer desde já é que esse time meu ficou bem ruim. É um time que não ficou muito coeso, e tem muitas fraquezas e golpes mal escolhidos, mas vamos à batalha. Então eu escolhi começar com o Raichu e com o Machamp, porque o meu Raichu tem Fake Out, e eu posso ir utilizar um dos pokémons adversários no primeiro turno. O Machamp a escolha foi porque eu achei que ele vinha com o Tailon Flame e ele tem Rock Slide, mas o oponente veio com o Diggersby, Então ao invés do Rock Slide, eu mirei um Dynamic Punch nele, o que foi o suficiente pra levar esse Diggersby. Como vocês viram, o Kangaskhan usou o Protect, então o Fake Out do meu Raichu não teve efeito nenhum. No segundo turno sim, ele trouxe o Tailon Flame, e como era óbvio que ele ia usar Brave Bird no meu Machamp, Eu troquei, mas troquei para o Staraptor, por causa do Intimidate, o que mesmo assim não impediu do Brave Bird tirar mais da metade da minha vida. Com o Raichu eu apenas me protegi, o que foi bom porque eu impedi o Mega Kangaskhan de se buffar com o Power Punch. Ele teria então mais de dois de ataque, mas agora ele tem menos um por causa do Intimidate. No terceiro turno, ele fez um Double Switch e trouxe o Thunderous e o Rotom Wash, e eu por minha vez, trouxe o meu Homem de Ferro. Mega evoluiu o Scissor e usei Bullet Punch no Thunderous que já estava enfraquecido por causa do Thunderbolt. Então eu mirei tudo nesse turno nele, pra poder finalizar. O que eu esqueci por um momento, e me foi crucial nessa batalha, é que todo o Rotom tem Will-O-Wisp. Então ele basicamente inutilizou o meu Mega Scissor pra essa batalha, com esse Burned que corta o ataque dele. Ele voltou com o Tailon Flame pra partida, eu novamente trouxe o meu Hokai para usar o Intimidate, só que ele não resistiu novamente a um Brave Bird. O Rotom usou o Hydro Pump, e o Knock Off só para tirar o item do Rotom. No próximo turno, eu resolvi usar a estratégia do meu Loki, que é tentar enganar o oponente. Por isso eu trouxe ele como o Hulk, mas na verdade é o meu Zoroark, e eu usei Hyper Voice, que é um golpe que dá dano em área. O oponente achando que era uma Champ, usou mais um Will-O-Wisp nele. O que foi bom pra mim. Usei Knock Off para tirar o item do Azumarill, crendo que ele poderia usar um Belly Drum. E no turno seguinte, eu recolhi o meu Zoroark, pra trazer o Capitão América. Me protegi com o Mega Scissor, que foi uma escolha bem errada, já que o Azumarill também se protegeu. E no turno seguinte, usei o Bullet Punch mirando no Azumarill, só que ele trocou para o Kangaskhan. E o Capitão América usou o U-Turn, o que foi inteligente da minha parte, porque esse Thunderbolt tava muito previsível. Então eu aproveitei pra botar o Hachu e aumentar o especial ataque dele. Finalmente, o meu Mega Scissor pereceu para o Burn, então eu usei o Fake Out pra inutilizar o Rotom nesse turno e mirar nele todas as minhas forças. Foi importante e o Dynamic Punch tirou ele de batalha. Restando assim 3 Pokémons pro oponente e 4 pra mim. No turno seguinte, o Kangaskhan usou o Sucker Punch no meu Hachu e foi o suficiente pra carregar, mas eu contra-ataquei com o Dynamic Punch. E foi o suficiente também para retirar o Kangaskhan de batalha. Só que eu sofri um outro contra-ataque do Azumarill com o Player Off, que tirou por sua vez o meu Machamp de batalha. Pro último turno da batalha, eu trouxe o meu Braviary e o Zoroark como Braviary e tudo estava resumido ao oponente saber qual era qual. Ele sabia muito bem que o meu Zoroark tava queimado e mirou nele o Player Off.